A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do CIDADE NO BRASIL SOMEBODY Calma, SOMEBODY Calma, SOMEBODY Calma, SOMEBODY Calma, SOMEBODY Não, SOMEBODY Eu dou Eu dou O BODY Então, nós temos aqui Há muitas equipes, e nós temos mais do que isso. Mas eu gostaria de dar ao professor Paulo Arcuri, que é um verdadeiro pioneiro de futebol aqui em São Paulo, esses filhos, que certamente facilitará muito que mais e mais filhos possam jogar futebol NFL-style. E agora, todos os participantes vão receber um diploma desse, que é assinado pelo Paul Talabiu, que é o comissário da National Football League aqui, está em espanhol, e um dia nós vamos ter isso em português, se Deus quiser, mas de qualquer maneira, a NFL reconhece seu esforço e dedicação. Paul Talabiu, o número um da National Football League. This is going to be really good for a fight. Começa o jogo? Espera aí, eu vou fazer isso mais rápido, porque agora... Esse é o original americano? O original americano é esse aqui, ó. Bom, nós temos aqui Paulo D'Amaro, a.k.a. Paulo Mancha, a.k.a. Testaverde, um fã do Jás de São Paulo, ele é um músico, ele é um jornalista, e ele está aqui na campeões de Mackenzie Tamboré. O que você está fazendo aqui? Bom, eu sou um fã do NFL e do futebol por cerca de quatro anos, e eu realmente amo esse jogo, não é NBA, eu quero dizer NFL, e eu quero assistir todos os jogos, pode ser futebol flagado, ou futebol, quando há essa bola, eu quero ver, e eu quero ver as pessoas jogarem, porque é realmente bom, e eu gosto muito do jogo. O que você está fazendo aqui? Obrigado.